Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera do Supermed, hoje então nós vamos abordar um tema super importante, super cobrado em prova, que é sobre vírus, ainda mais na atual conjuntura. Com tudo isso que a humanidade está passando, é muito provável, se antes já caía uma questão sobre vírus na prova, uma ou mais, imagine agora, mediante tudo isso que nós estamos vendo que está acontecendo no planeta como um todo. Ok? Então, muita atenção, prestem bem atenção na aula, assistam, quantas vezes forem necessárias, e depois lá nos fóruns a gente conversa mais sobre esse tema. Então vamos lá, começando. Então aqui nós temos a figura de um vírus, o vírus é a menor partícula que tem, não é por alguns autores, não é nem considerado um ser vivo, para outros autores é considerado ser vivo. Então, vírus é ser vivo ou não, depende de opinião, do critério que está sendo utilizado. Ok? Então vamos iniciar. Então a definição. O que é o vírus? Os vírus, o que são os vírus? Os vírus são agentes infecciosos acelulares. Olha, observa aqui que a gente colocou em vermelho, para destacar. O que significa isso? Que ele não tem constituição celular. O que significa dizer que ele não tem constituição celular, que ele não tem membrana plasmática, que ele não tem citoplasma, ele não tem núcleo. Certo? Então, ele, fora de uma célula, ele não consegue ter nenhum tipo de metabolismo. Então os vírus são acelulares, sem metabolismo próprio, e são endoparasito obrigatórios. Significa que ele só se reproduz se ele estiver dentro de uma célula hospedeira. Além disso, ele prejudica toda vez essa célula hospedeira. O seu ácido nucleico torna-se ativo, o ácido nucleico do vírus, que pode ser DNA ou RNA na maioria das vezes, ele vai assumir o comando do maquinário citoplasmático para produzir cópias da sua capa, do que ele precisa para se constituir. Então vamos lá. Características gerais dos vírus. Possui um envoltório proteico que protege o material genético, e essa capa dele, chamada de capa popularmente, nós chamamos de capsídeo, feito de proteína. O capsídeo pode ou não ser revestido por um envelope. Então, lá nas bactérias, nós falamos que tinha as bactérias com cápsula e sem cápsula. E aqui nós vamos falar que tem vírus envelopado e vírus não envelopado. Se ele estiver por cima do capsídeo, ele for revestido por um envelope lipídico, lipídio, ácidos graxicos, glicerol, certo? Ele é derivado da membrana celulares. Então ele vai ser um vírus capsulado. Os vírus capsulados são vírus que infectam animais. Possui um único, na maioria das vezes, para a gente não incorrer aqui em erro, porque geralmente, se tratando de seres vivos, tem exceção, mas a gente diz, de um modo geral, que ele possui um dos ácidos nucleicos, ou DNA ou RNA, embora já tenha sido encontrado vírus com os dois tipos de materiais. Mas isso é uma minoria, que a gente chama de vírus híbrido. Por exemplo, o citomegalovírus é um vírus que tem os dois tipos de material genético. Mas a biologia, ela fala de um modo geral. Então, de um modo geral, os vírus ou possuem DNA ou possuem RNA. E esse material genético pode ser de vários tipos. O vírus pode ter material genético de DNA de fita dupla, pode ter vírus de DNA de fita simples, pode ter vírus de RNA de fita dupla, pode ter vírus de RNA de fita simples, pode ter vírus de RNA com uma enzima específica chamada transcriptase reversa, que aí vai ser um tipo de vírus especial, chamado de retrovírus como HIV. Existem vírus com DNA de fita dupla, de fita simples, tudo isso aqui eu já falei para vocês. São parasitas intracelulares obrigatório. Olha aqui, em negrito. Tudo que está em negrito aqui é destaque para você, para o seu resumo aí, quando você for estudar. O que significa dizer que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios ou endoparasita obrigatório. O que é um parasita? Qual é a definição de parasita lá na ecologia? Um ser que precisa do outro e prejudica o outro. Intracelular, ele só consegue fazer isso se ele estiver dentro de uma cela obrigatoriamente. Então, o vírus tem a capacidade de se cristalizar fora da cela. Então, o vírus pode deixar um vírus em uma maçaneta de uma porta, como um vírus da conjuntivite. Fica ali, ele fica ali, ele não vai se multiplicar, ele se cristaliza. Aí vem uma outra pessoa, pega na maçaneta, esse vírus vai para a mão da pessoa, leva, coça o olho. Esse vírus vai invadir o corpo dessa pessoa, invadir as células do seu olho e vai causar, então, a doença. Então, ele só vai provocar a doença se ele estiver dentro de uma cela. Multiplica-se dentro da cela, viva usando o maquinário de síntese celular. A gente diz que o vírus se apodera do maquinário citoplasmático da célula hospedeira. A célula, em vez de produzir as substâncias que ela precisa, ela passa a produzir as substâncias que o vírus precisa. Certo? Não possui metabolismo. Vírus fora da célula não possui metabolismo. Significa isso, não acontece nenhum tipo de reação química dentro de um vírus fora de uma célula. Está certo? Toda a energia que utiliza provém da célula hospedeira, bem como os aminoácidos, tudo o que ele precisa, ele vai tirar da célula hospedeira, inclusive o ATP, a energia será consumida pelo vírus para produzir os seus componentes. Aqui, para ilustrar o tamanho, uma hemácia humana tem 10 mil nanômetros. Certo? Observe, é uma célula grande se comparada com uma bactéria. A E. coli, xerichia coli, que nós acabamos de estudar. Essa aqui tem mil nanômetros. A hemácia tem 10 mil. Ela é 10 vezes menor. Então, agora, compare com alguns vírus. Por exemplo, esse vírus tem 300 nanômetros. Essa aqui tem mil. Esse outro vírus tem 150 nanômetros. A metade daquele. Certo? Quantos vírus desses será que cabem dentro dessa hemácia? Isso aqui é um coronavírus. Está vendo o que é corona? Porque tem a forma de uma coroa. Certo? E aqui ele tem uma camada lipídica. Esse é um grande problema. Por isso, o álcool gel para poder desfazer essa camada lipídica. Olha como ele é pequeno. O bacteriófago, ele mede 225 nanômetros. Não é tão pequeno como um corona. Cadê o outro aqui? Olha esse aqui. Um vírus muito pequeno. 90 nanômetros. E esse menor ainda, com 24 nanômetros. Então, observe que uma bactéria é 10 vezes menor do que uma hemácia. E tem vírus que são muito, muito menores do que uma bactéria. Então, esse bacteriófago aqui, ele tem 225. A bactéria tem 1.000 nanômetros. Então, ele é quatro vezes aproximadamente menor do que essa bactéria. Então, os vírus são estruturas muito pequenas, minúsculas. Certo? Daí, hoje, a gente dizer, se proteger, usar máscara. Para quê? Para tentar formar uma barreira para que esse vírus não invada o nosso organismo. Características gerais dos vírus. Os vírus são organismos vivos? Depende. Isso é uma questão de opinião. Então, a vida pode ser definida como um complexo de processo resultante da ação de proteínas codificadas dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em constante atividade. Dessa maneira, os vírus não são considerados organismos vivos porque eles são inertes fora da célula hospedeira. Por esse motivo. No entanto, quando penetra em uma célula hospedeira, o ácido nucleico viral se transforma em um vírus ativo, uma atividade funcional. Sob esse ponto de vista, os vírus são vivos quando proliferem dentro da célula hospedeira infectada. Então, essa é uma questão que muita gente pergunta para nós. Professor, e o vírus é ser vivo ou não é ser vivo? Eu lhe respondo o quê? Depende. Depende do critério que a pessoa colocou lá na enunciada. Se, por exemplo, o enunciado disser que para uma determinada parcela de cientistas, para ser ser vivo, precisa ter constituição celular, precisa ter metabolismo, o vírus é um ser vivo? Não. Mas se um outro enunciado disser que para outro grupo de cientistas, para ser considerado ser vivo, precisa ter material genético, sofrer mutação e se reproduzir, o vírus é ser vivo? É. Então, o que eu quero dizer para vocês? Leiam com atenção, vejam quais são os critérios que a pessoa está utilizando, isso é opinião, para dizer se o vírus é ser vivo ou não. Fazendo dessa maneira, você não vai errar a sua questão. Considerar ou não os vírus como organismo vivo é uma questão de gosto, ou de critérios que você vai utilizar. Muito bem. Considerar ou não o vírus como ser vivo é uma questão de gosto. Tá. Estrutura dos vírus. Vírium. O que é um vírium? Partícula viral completa. Então, o que a gente apresentou para vocês, a gente deveria chamar de vírium, mas, por força da expressão, a gente chama de vírus. Então, vírium, o que é? É quando tem o ácido nucleico mais o capsídeo. A peça completa, a gente chama vírium. Só o material genético é o vírus. Serve como veículo de transmissão de um hospedeiro para o outro. Então, essa capa, às vezes, com um envelope lipídico ou sem envelope lipídico, é como se fosse uma nave para transportar o material genético. O importante aqui é o material genético que tem dentro dessa capa. Tá. Existem vírus de diferentes formas geométricas, como vocês estão vendo aqui. O vírus do tabaco foi o primeiro vírus a ser estudado, um vírus de RNA. Tá. O adenovírus, o que é um adenovírus? É um vírus de DNA. Tá. O vírus da gripe é um vírus de RNA, da influenza. E o bacteriófago é um vírus de DNA também. Existe o... Então, tem o adenovírus, tem o ribovírus. O que é o adenovírus? É o vírus que tem DNA. O que é um ribovírus? É um vírus de RNA. E o que é um retrovírus, professor? Um retrovírus é um vírus que tem RNA e tem uma enzima chamada transcriptase reversa. Existem os vírus que são transmitidos por artrópodes, que a gente chama de arbovírus. Ok? Então, eles podem ser classificados em dois grupos, vírus envelopados e vírus não envelopados. Como eu disse, os vírus envelopados infectam animais. E os outros, os outros. Tem um capsídeo coberto por um envelope, o vírus envelopado, tem um capsídeo por um envelope, é formado quando o vírus é exorcitado da célula hospedeira. Lembra o que é exorcitar? Quando a célula vai lançar algo para fora, um tipo de transporte ativo. Quando ele vai sair de dentro da célula hospedeira, ele leva parte da membrana plasmática da célula hospedeira. Essa membrana, esse envelope, não é dele, é da célula que ele está levando, um fragmento que ele está levando. E é muito importante para ele poder reconhecer a célula que ele infecta. Dessa maneira, o envelope é formado por uma porção da membrana citoplasmática da célula hospedeira. No grupo dos vírus não envelopados, os capsídeos não se encontram envolvidos pelo envelope. Dessa maneira, dizemos que é um vírus nu. Esses vírus geralmente infectam outros seres vivos que não animais. O vírus da gripe, como é um vírus humano, de animal, é um vírus envelopado. Do tabaco e esse adenovírus aqui, são um vírus não envelopado. O envelope é essas pontinhas. Essas pontinhas aqui parecem uns alfinetes, cabeça de alfinete, é do envelope. Muito bem. Quem são os hospedeiros do vírus? O vírus infecta todo tipo de ser vivo que existe nesse planeta que nós conhecemos. Então, ele pode infectar células de animais, pode infectar células de vegetais, pode infectar bactérios, bacteriófagos, pode infectar fungo, pode infectar protozoário. Então, o bichinho é danado. E, geralmente, os parasitas, eles são muito específicos. Só infectam um tipo de hospedeiro. Só um tipo de hospedeiro. A reprodução viral. Como é que o vírus se reproduz, professor? Então, os vírus só se reproduzem, como já foi dito, no interior de uma célula. O ácido nucleico do vírus, pode ser o DNA ou o RNA, possui só uma pequena porção. Então, é um material genético muito pequeno, muito reduzido. E ele tem os genes necessários para a síntese de novos vírus. Não tem parte que não serve, que não serve para nada, lá no material genético do vírus. As demais enzimas necessárias para a síntese de proteína, síntese de ribossoma, RNA transportador, RNA mensageiro, todo o maquinário citoplasmático, tudo o que tem no citoplasma, vai ser fornecido pela célula hospedeira para confeccionar novos vírus. Portanto, os vírus necessitam da via metabólica da célula para se replicarem. Para estudar a reprodução viral, nós vamos usar como exemplo o bacteriófago, que é o mais conhecido, é o que mais aparece em provas, é esse sujeito aqui, com esse capsídeo, essas perninhas dele aqui, e uma parte para ele injetar o DNA na célula hospedeira. Como é que ele faz para poder se reproduzir? Vejamos, o bacteriófago possui dois tipos de reprodução. O ciclo lítico termina com a lise e a morte da célula hospedeira. O material genético do vírus não se incorpora ao material da célula hospedeira. Fica no citoplasma livre, já produzindo novas capas e mata a célula na hora que for sair. E o ciclo lisogênico, gênico de gene. Por que ele recebeu esse nome de ciclo lisogênico? Porque o material genético do vírus vai ser incorporado ao DNA da bactéria. Vejamos. Ciclo lítico. Então, o que é lítico? É quebra. O vírus entra, produz novas capas, fragmenta o DNA da bactéria e rompe a bactéria e vai embora. Então, adesão. O vírion, que é o conjunto completo, o capsídeo mais o DNA, adere à célula hospedeira. Ele tem reconhecimento aqui nessa... nessa cauda fixadora que ele tem para reconhecer a bactéria que ele infecta. Na parede celular. E aqui é o cromossomo da bactéria. Aqui é a cabeça do vírus. E aqui dentro é o material genético. Aqui é a bainha, as caudas e a placa fixadora da parede bacteriana. Tudo isso aqui faz parte da cauda. Aqui é a membrana plasmática da bactéria e o citoplasma da bactéria hospedeira. Então, é como se fosse uma nave pousando no planeta. Penetração. O vírion perfura. Tem uma substância que ele produz chamada perfurina. Ele vai perfurar a parede celular da célula hospedeira e injetar o seu DNA. Então, a bainha contraída, ele contrai como se fosse uma seringa de injeção para injetar. E a perfurina vai perfurar a parede celular como se fosse uma fenda e vai expelir o material genético, o DNA, dentro do citoplasma da célula hospedeira. A biosíntese. O DNA viral determina a síntese dos componentes virais. Nesse momento, o DNA viral assume o metabolismo da célula hospedeira para produzir as peças da sua capa. E é o período de maturação, onde novos vírions vão ser produzidos, vão ser montados. Para isso, ele vai fragmentar esse DNA da bactéria hospedeira e vai, então, provocar a lise da bactéria, que chama de liberação. E aí vai liberar esses vírus para infectar novas bactérias. Então, o ciclo lítico do bacteriófago T4, desde o início até o final da montagem da capa desse vírus, aqui é a parte da cauda, o DNA, a cabeça, vai montar e ele vai ser expelido. Ok? Que ciclo é esse? Lítico. Lítico. Lise. Vem de lise, vem de lise. Vem de quebra. Então, que ele quebra a bactéria, ele mata a bactéria. E lembre-se, o material genético dele não fica incorporado ao DNA da bactéria. E o outro ciclo, professor? É o lisogênico. Tem quebra, pode ter quebra, mas o material genético vai ficar incorporado ao material genético da bactéria. O processo é semelhante ao ciclo lítico, porém, o DNA do fago se insere ao DNA bacteriano. O vírus agora é chamado de profago. Então, quando o DNA do vírus se incorpora ao DNA da bactéria, nós temos um profago. Toda vez que a bactéria se replicar, lembra que a bactéria pode se reproduzir por bipartição? E esse material genético está incorporado ao DNA da bactéria? Então, se essa bactéria duplica o material genético dela, ela duplica também o DNA viral. E quando ela formar duas bactérias, vai formar duas bactérias com o mesmo DNA viral. Então, o bacteriófago se aproxima aqui, faz a aproximação, injeta o DNA dele, usa uma enzima, enzima de restrição, para quebrar o DNA circular da bactéria. E aí usa a ligase para ligar o DNA dele ao DNA da bactéria, tornar o DNA de novo circular. E aí, esse DNA da bactéria se duplica, lembra lá do mesossomo, duplica o material genético, vai haver a divisão da célula, da bactéria, formando duas bactérias com o mesmo genoma viral. Então, esse é o ciclo lisogênico. O ciclo lisogênico, em determinado momento, ele pode partir para o ciclo lítico. Como é, professor? E quer dizer, então, que ele não é só lisogênico? Não. No certo momento, esse material genético desse vírus aqui, ele pode sair daqui e começar a produzir os RNAs para produzir as proteínas para confeccionar novos vírus e depois romper a parede celular da bactéria. Então, já não está mais no ciclo lisogênico. Vamos ver. O ciclo lisogênico, as células não morrem e os vírus, nesse caso, são chamados de vírus temperados. Porém, o DNA viral pode ser removido do cromossomo bacteriano e iniciar um ciclo lítico. Nós vamos ver aqui em seguida. Então, vamos lá. Os dois ciclos ao mesmo tempo. Então, o vírus injetou o material dentro da bactéria e aí esse DNA começou a produzir as novas capas e ele vai se reproduzir dentro da bactéria e vai romper a bactéria e vai liberar os vírus para infectar outras bactérias. Esse é o ciclo lítico. Ou o material genético do vírus se incorpora ao DNA da bactéria, essa bactéria vai se reproduzindo por bipartição, vai produzindo novas bactérias, de repente ele sai daqui, o DNA do vírus sai do DNA bacteriano e ele, então, assume o ciclo lítico aqui. Então, do ciclo lítico, do ciclo lisogênico, ele pode partir para o ciclo lítico. Consequência do ciclo lisogênico. As células contendo o genoma viral, o profago, são imunes à reinfestação por um fago da mesma espécie. Então, esse fago aqui, se ele infecta essa bactéria, outro fago igual a ele não infecta a mesma bactéria, é uma proteção. As células pedeiras podem vir a apresentar novas características. Por exemplo, a toxina produzida pela bactéria causadora do butolismo é codificada por um gen de um profago. Não era dela, ela adquiriu através do vírus. Essa bactéria aqui, o butolismo. Permite a transducção bacteriana, que nós já estudamos, tipo de reprodução sexuada em bactérias. Os retrovírus. Por exemplo, HIV. O que é um retrovírus? O retrovírus é um vírus de RNA que tem uma enzima especial chamada transcriptase reversa. Então, existe vírus que só tem RNA, ele é um retro... ele é um ribovírus. E o vírus que tem RNA e tem a transcriptase reversa, ele é um retrovírus como HIV. Ele tem um vírus envelopado, é humano, possui duas fitas idênticas de RNA complementares, possui a enzima transcriptase reversa. O vírus HIV é um retrovírus, porque ele pode produzir DNA a partir do RNA. Olha a estrutura dele aqui. Então, aqui tem um envelope lipoproteico. Lembra que esse envelope vai sair da nossa célula, levando a parte da membrana. Depois tem o capsídeo aqui dentro. Duas moléculas de RNA complementares e duas moléculas de transcriptase reversa e ainda tem a enterase. Então, esse é o retrovírus. A dinâmica da infecção do HIV nas nossas células, nós vamos ver na próxima aula. Ok? Então, estudem bem essa questão do ciclo isogênico, que são as questões que mais aparecem em prova. Então, até a próxima. A gente continua com as doenças causadas por vírus. Muito obrigado e até a próxima.